E aí A bola veio Tempo de lançamento, vira o jogo Buscando o Baianinho Tem o corredor livre, Baianinho Olha a bola na área, o cabeceiro Gol O jogador de Correxan Vai ser difícil, mas daqui a pouco a gente Pega a informação do cartão Da equipe do Panaíba, tem falta Aí vai ter bola na área Tá aí o Alon Fabrício, a bola chuveirou Rasteirinho, bateu no peito, sobrou, bateu Gol 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 Gol